Aqui meu pai está iscando o espinhel dele, isso aqui ele vai colocar ali no meio para pegar peixe de couro, peixe liso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ele pesca com espinhel. Nas outras regiões eu não sei como é que pode ser o nome, pode ser conhecido com outro nome, mas aqui na nossa região, no Rio Negro. Aqui na nossa região é conhecido como espinhel, que é para pegar peixe de couro, peixe liso, filhote. Depois eu vou mostrar para vocês, ele é colocado no meio do rio. Aqui meu pai colocando iscas nos anzol do espinhel. Daqui a pouco ele vai colocar lá onde é para pegar os peixes. Olha aqui gente, esse aqui é o espinhel, o zanzol, tudo com isca de peixe. Meu pai vai amarrar aqui no pau. Pega com o pau. E ele vai ser posto no meio do rio. E aí ele vai fazendo isso aqui, soltando. Uma rema devagar. Não, pode remar. Mas por que a gente põe o zanzol. Não, 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 não. Aqui, olha. Esse aqui que é o espinhel, olha. Aí ele coloca atravessando o rio. Que é para pegar os peixes de couro. Meu Deus, está aqui no ar. Meu pai machucou a mão, por isso que ele está com esse curativo aí, trabalhando. Vocês conhecem o espinhel? Esse é o espinhel. Aqui no rio negro a gente chama de espinhel. Aqui, olha. A gente está estando aqui longe. Olha o barquinho lá. Aqui, gente, a gente está quase que meio do rio. E começou a chover, gente. Falta só cinco. Aqui, olha. A gente veio de lá. Vai, vai, vai. Aí ele remata para não deixar ele descer muito. Olha o seu pé. Agora ele vai jogar esse peso aqui, olha. Foi. Olha aqui. A tempestade lá, gente. Não é brincadeira. Aqui no norte é assim mesmo, olha. O sol estava lá. Agora a tempestade chegando. Já está até chovendo. Olha o barquinho lá, olha. A gente está bem no meio do rio mesmo. Depois a gente vai vir ver se pegou algum peixe. Se der, eu mostro para vocês. Se não, eu mostro só o peixe. Porque a gente vai vir só... Ele vai vir à noite ver o espinhão. Daqui umas cinco... Lá para as cinco horas da tarde. Agora é uma hora da tarde. Aí quando for umas cinco, ele vem ver. Aí eu venho junto com ele para mostrar para vocês. Para ver se pegou alguma coisa. A tempestade lá, olha. Aqui a chuva já caindo. 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 ali ó, a chuva lá na frente aquele pontinho branco é um barco de turismo que acabou de passar tá chovendo aqui ó meu pai tá ali ó às 5 horas da tarde ele começou a ver o espinhel dele tá ele e o João ali ó não sei se tem alguma coisa tá escuro que choveu o tempo tá fechado tá querendo chover mais ainda até agora nada gente e aí João, cadê os peixes? um pescadorzinho ali ó vendo o espinhel bom dia gente 6 horas da manhã meu pai foi ali começou a ver o espinhel dele passou a noite todinha chovendo olha aqui o tempo como tá ó parece que hoje vai ser só chuva não dá nem pra ver direito nada começaram a ver ali ó o espinhel pra ver se tem peixe bom dia gente então nós tentamos mostrar pra vocês a pesca com espinhel infelizmente infelizmente não pegamos nada não deu pra mostrar o peixe mas mostramos como é que faz a pesca com espinhel espero que vocês tenham gostado e que da próxima vez a gente consiga pegar alguma coisa um filhote uma pirarara ou um surubim que é o que pega no espinhel né são esses tipos de peixe e barba chata mandubé também e provavelmente não pegou porque passou a noite chovendo chuva muito forte mesmo lá pras uma hora meu pai conseguiu pegou né pegou na linha só que era uma raia uma raia muito grande por sinal eu não filmei porque tava chovendo muito tava escuro a raia tinha aproximadamente 80 centímetros de um lado ao outro não a cauda ela mesmo em si era muito grande só que meu pai soltou porque aqui no Rio Negro as pessoas não tem a cultura de comer a raia eu particularmente e meu pai comemos eu amo a isquinha de arraia mas os outros não comem então nós soltamos ela e da próxima vez eu espero que a gente consiga pegar algo pra que vocês vejam o peixe no espinhel mas eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curtam o nosso vídeo se inscrevam no canal e compartilhem que vai ser muito bom pra gente eu agradeço a gente agradece muito e curte muito o Brasil como diz o João e por hoje é só